É o faiu detonar na divulgação? Quem me fez sofrer, agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber, agora tá bebendo Quem me fez sofrer, agora tá sofrendo É para o olho que lá vem o choro É para o gosto que lá vem bebida O travesseiro que lá vem a insônia Para os piores dias da sua vida Não vai ter coro pra te consolar É só você e o seu coração Não adianta nem espelhar E dessa vez cê não escapa não Quem me colocou pra beber, agora tá bebendo Quem me fez sofrer, agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber, agora tá bebendo Quem me fez sofrer, agora tá sofrendo É o faiu detonar na divulgação? É o faiu detonar na divulgação É o faiu detonar na divulgação Obrigado.